PF do Xandão e a República das Bananas. Era uma vez onde tínhamos uma república de verdade. Nós tínhamos orgulho da PF. A PF prendia bandidos, mafiosos, contrabandistas. A PF recuperava drogas e se tornaram heróis brasileiros. Hoje nós temos a PF do Xandão e a República de Bananas. Eles estão investigando oportunação de baleias, cartão de vacina e coisas tão ridículas que não dá nem para falar. A última foi uma família. Uma família que discutiu com o deus do Brasil e essa família acabou sendo totalmente importunada. Eles não se preocupam com o que aconteceu com a família. Estão preocupados com o que aconteceu com a baleia. Mas a família teve sua vida virada de cabeça para baixo pelo simplesmente ter argumentado com um juiz que pensa ser deus do Brasil. Meu nome é Fábio e nós vamos falar sobre isso. PF do Xandão e a República das Bananas. Vai chegando, dando o seu joinha se você não deu ainda. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque se você não sabe que a PF é do Xandão e o Brasil é a República das Bananas, eu não sei em que mundo você vive hoje. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Olha só essa matéria rapidinho para você somente entender o que nós estamos fazendo. Olha só. Vamos olhar essa matéria rapidinho. Olha isso aqui, pessoal. Veja se faz sentido. PF do Xandão expõe conversa entre empresários e advogados. A PF quebrou o sigilo entre cliente e advogado ao concluir o inquérito sobre a ofensa proferida pelo empresário Roberto Montonvani, filho e ao filho do ministro STF. Polícia. PF do Xandão. É só para você ver. Mas vamos ao mais importante. A PF do Xandão se junta a os Bananas, né? Vamos lá. Vamos lá à República das Bananas. O fim do episódio da República das Bananas no aeroporto de Roma. Submetidos às arbitrariedades, os três supostos agressores do ministro no aeroporto de Roma não foram indiciados. A PF evitou outra injustiça. A PF do Xandão evitou outra injustiça. Não conheço os cidadãos Roberto, Andréa, sua mulher e o Alex, seu cunhado. Mas fico satisfeito porque a polícia do Xandão desistiu de indiciá-los por agressão no aeroporto de Roma ao ministro Alexandre de Moraes e ao seu filho, advogado de Alexandre de Moraes. Desde julho do ano passado, eles vinham sofrendo arbitrariedades na nossa odierna, República das Bananas. Então já tem desde o ano passado que eles vêm sofrendo todo tipo de arbitrariedade dessa cassação da PF do Xandão contra eles. Lembrando a você que houve uma acusação, eles chegaram no aeroporto do Brasil, chegando no Brasil, a PF do Xandão já pegaram eles, já revistaram passaporte, telefone, computador, casa, reviraram tudo por pessoas que simplesmente tiveram um argumento. Mas vamos lá. Acusados pelo ministro e seu filho, os três cidadãos tiveram suas casas vasculhadas por uma PF munida de mandato de busca e apreensão, procedimento extremo que virou corriqueiro na nossa democracia de banana. A imprensa, sempre prestativa, tratou-os como se fossem marginais. Eram chamados depreciadamente de trio, como se tivesse impedido com grave ameaça um ministro de exercer sua função constitucional no lounge do aeroporto. Ou seja, eles tiveram aquela briga no aeroporto onde o Xandão disse que eles bateram no filho dele, aí a polícia italiana falou que não viu nenhum tipo de crime, aí mandaram o vídeo para o Brasil, a Globo fez aquela palhaçada toda dizendo que foi agredido, aí o vídeo nunca foi mostrado e esqueceu a história. Como se não bastasse, Roberto foi xingado de animal por Lula. O presidente da república chegou ao cúmulo, também do ridículo, de entregar o nome do suposto agressor ao primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Isso porque o Roberto vendeu a sua empresa a uma companhia alemanha, a qual passou a prestar consultoria. A companhia alemã preocupou-se em dizer que não era associada a brasileiro e repudiu as supostas agressões. O Roberto teve de enfrentar mais essa tentativa de destruição da sua reputação. Então, a reputação dele foi destruída pelo Alexandre Moraes, pela PF do Xandão, pela grande mídia e pelo vagabundo do presidente que nós temos hoje. Esse presidente cachaceiro de barba, ele disse abertamente que essas pessoas eram monstros que teriam atacado o juiz. Imagina, e o Lula tão nojento x9, ele foi falar para o ministro da Alemanha que essas pessoas eram monstros que tinham atacado o juiz. Tudo mentira. A pergunta é, cabe a essa família processar o Lula por difamação? Cabe. Porque eles foram difamados por Lula e por toda a mídia. A PF foi buscar no fundo do código penal uma forma de evitar outra grande injustiça e ao mesmo tempo não deixaram o Alexandre Moraes e o seu filho completamente na mão. Ou seja, quando a polícia a PF do Xandão viu que não tinha crime, viu que olhar um vídeo e não mostrava porra nenhuma, a polícia a PF do Xandão eles tiveram de vasculhar em todo o código penal brasileiro para botar alguma coisa tipo não aconteceu nada. Mas se a gente diz que não aconteceu nada vai ficar feio para o papai Xandão. Então a gente precisa encontrar alguma coisa ainda que seja bem besta mesmo para enrolar os trouxas que não entendem de nada para pensar que havia algo. Tá bom. Encontramos alguma coisa. Vamos colocar isso para que não fique feio na visão do Xandão, né? Para o Xandão não ficar muito feio vamos deixar assim para que ele não ficar completamente na mão. O delegado responsável o delegado amigo do Xandão provavelmente responsável pelo caso concluiu que os três cidadãos cometeram injúria real contra o ministro e filho um crime de menor potencial ofensivo que excluiu indiciamento. Quando a suposta agressão física o filho do Alexandre de Moraes a PF do Xandão afirma que Roberto ou atingiu no rosto com a mão direita causando deslocamento dos óculos do atingido. Aí você vê uma forma de falar uma forma de falar uma forma de dizer que não houve soco ou tapa mas um contato físico involuntário como sempre afirmou a defesa. O que aconteceu? Um bate-boca um empurra-empurra e acabou. Aí o Xandão diz que foi um tapa a Globo diz que foi uma pancada e estilo o UFC e aí ficou essas coisas toda a Globo chamando o pessoal de trio trio do terror e aí os petistas começaram a falar que bolsonarista isso bolsonarista aquilo que são agressivos e aí tudo caiu por terra. Em relação às alegadas agressões verbais a polícia afirma que as imagens dos vídeos das câmaras de segurança do aeroporto de Roma não prova de forma cabal que elas ocorreram em nenhum dos lados se não se não provam não poderiam haver nem mesmo o acusado de injura real mas o advogado dos três cidadãos brasileiros não teve acesso às imagens ou seja não prova que ou quer dizer na verdade eu vi um vídeo aonde o Alexandre de Moraes xingava a família então se houve injúria houve injúria do Alexandre de Moraes à família mas eu esqueci o Alexandre de Moraes é Deus e a PF é do Xandão então isso não pode então para que não ficasse muito feio para o Xandão eles tiveram que inventar algo no código penal para dizer que fizeram o que não fizeram para dizer que é crime o que não é crime para dizer que houve uma injúria real aonde não houve e aí o que acontece vão deixar os caras sair sem nada bom ao menos isso né porque já estava demais essa investigação jamais poderia ter existido e essa família não poderia ter sido submetida a tamanhos excessos vejo que boa parte da verdade foi esclarecida faltando apenas aquela das imagens sonegadas que estariam desnudar caberá agora ao Ministério Público Federal a última palavra que acreditamos que seja o arquivamento dessa investigação um absurdo total a PF do Xandão essa né é a história do absurdo total e da história da PF do Xandão e claramente o que nós conhecemos hoje como a República das Bananas é um absurdo total aonde nós vivemos nós temos um presidente que xinga famílias xingam pessoas que supostamente tinham brigado com Alexandre de Moraes esse presidente ele causa injúria às famílias você vê o nível que nós temos hoje um presidente que se mete dessa maneira na vida das pessoas inacreditável mas a grande verdade é essa bom essa é a história da PF do Xandão e da República das Bananas que nós vivemos hoje que Deus te abençoe que no dia 25 todos nós estaremos presentes na Avenida Paulista para defender a nossa democracia para que venhamos ser uma fotografia que eu e as pessoas que eu conheço vamos espalhar para o mundo todo para que todos vejam o Brasil de verdade e não essa República de Banana que nós vemos hoje Deus abençoe vocês que coisas boas aconteçam na sua vida e que Deus proteja o nosso Brasil mas a gente não volta aqui se não for para agradecer retome por ele é por Deus levanta a mão que tem que ver Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país para a nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca será um comunismo e sim uma democracia Pai Nosso que espais do céu Santo e obrigado seja o nosso nome creia o nosso nosso rei seja o rei que a nossa bondade assim na terra como no céu o nosso cada dia é o maior perdoado o nosso assim como nós eu amo a minha e 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 a minha Obrigado.